Abertura 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 Não vai esquecer, não vai sentir que realmente não é Mas depois de beber, vai morar a dizer Que são mais uma hora que eu vencer Eu sei que não soube dizer Que vai voar na voz de mim Não vai esquecer, não vai esquecer Sonhar com a felicidade Eu sei que não sei o que você deixaria saudade Não vai esquecer, não vai esquecer de verdade Eu sei que não sei o que você deixaria Eu sei que não sei o que você deixaria saudade Eu sei que não sei o que você deixaria saudade Eu te amei De verdade Eu te amei